Ex-reporter da Rede Globo expõe a militância política e a patrulha ideológica dentro da linha editorial da Globo. Todos nós já sabemos que há claramente uma linha editorial dentro da Rede Globo e que todos os jornalistas que não seguem uma visão imposta, a mesma opinião imposta, goela abaixo para toda a redação, não que a maior parte da redação já não concordasse com essas ideias, mas aqueles que ousam divergir não têm espaço. Todos nós já sabemos que a Rede Globo tem um papel muito claro agora de assessoria de imprensa e de defesa do governo Lula e também de decisões abusivas do Supremo Tribunal Federal. Agora, é diferente a gente saber disso pela própria cobertura da Rede Globo e ter agora um expose de ter agora uma ex-reporter, uma jornalista que trabalhou na Rede Globo falando abertamente sobre essa patrulha ideológica e mais do que isso, sobre como os jornalistas são podados, boicotados, cortados da Rede Globo a partir do momento que se posicionam em relação a determinados assuntos. A Rede Globo começa a cortar esses jornalistas desses temas e dessas pautas para eles não opinarem, para eles se calarem, para eles serem censurados dentro da emissora que não aceita divergência de opinião, não aceita contraditório, desrespeita princípios fundamentais do jornalismo, de você dar espaço para todas as versões. Eu mesmo já fui vítima. Eu me lembro agora, quando eu fui relator do projeto de lei do licenciamento ambiental, durante dois anos, saiu uma matéria de 10 minutos no Jornal Nacional, era assim, 9 minutos e meio, me espancando com mentira, com notícia falsa, dizendo que meu relatório permitia abrir estrada na Amazônia, era promoção de desmatamento e assim, não tinha absolutamente nada disso. Eu concedi uma entrevista de 30 minutos, rebatendo ponto a ponto todos os ataques mentirosos que eram feitos em relação ao meu relatório, falando que mesmo que se eu quisesse que pudesse fazer estrada no meio da Amazônia, sem licenciamento ambiental, seria inconstitucional. Mesmo se eu quisesse fazer isso no projeto de lei, no outro dia, seria derrubado pelo Supremo Tribunal Federal e não existia nada disso em nenhum trecho do meu relatório. Tudo que eu me aprofundei nesses dois anos de estudo nessa matéria, ainda reforcei no final da entrevista, olha, eu dialogo com o setor da infraestrutura, eu dialogo com a indústria, eu dialogo com os ambientalistas, né? Quantas vezes eu não recebi WWF, quantas vezes eu não recebi o pessoal da SOS Mata Atlântica, quantas vezes eu não recebi o pessoal do Instituto Socioambiental, conversava e dialogava com todo mundo, não fechava a porta pra ninguém, mesmo quando, depois de conversar comigo, iam lá e faziam ataques covardes e mentirosos nas suas próprias redes ou falavam mentiras pra imprensa, pra me atacar, ainda assim eu me mantinha aberto pra negociação. E aí, no final da entrevista pro Jornal Nacional, eu falei, olha, o meu relatório, como eu dialoguei com os ruralistas, como eu dialoguei com os ambientalistas, né? Ele não vai agradar ninguém. Por quê? Porque é um relatório equilibrado, porque eu escutei todo mundo e eu não vou atender 100%, não vai ser 100% o texto que a bancada ruralista quer, não vai ser 100% o que a bancada ambientalista quer, não vai ser 100% o que, na época, ministro Tarcísio da Infraestrutura quer, vai ser um texto equilibrado com as ponderações que eu escutei de cada setor, e por isso o meu texto não vai agradar ninguém. O que a Rede Globo, o Jornal Nacional, fez de maneira muito canalha e maliciosa? Colocou nove minutos e meio, deu apanhando, né? Com as mentiras em relação ao meu relatório do licençamento ambiental, aí descontextualiza e recorta a minha última frase falando, o meu relatório não vai agradar ninguém. Como se eu fosse um maluco que estivesse falando, ó, eu vou tirar coisa da minha cabeça, não vou escutar ninguém e não vou agradar ninguém. Eu quero desagradar mesmo com o meu relatório. Quando, na realidade, eu estava dizendo o exato oposto daquilo que a Globo fez entender. Eu escutei todo mundo e, por isso, o meu relatório não vai agradar 100% a ninguém, porque eu encontrei um ponto de equilíbrio. Então, assim, é de uma canalice gigantesca que agora está sendo exposta aí por essa jornalista e que eu quero colocar e compartilhar aí com vocês, mas não sem antes você clicar no sininho para receber as notificações, se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo. Lembrar que sou pré-candidato a prefeito da cidade de São Paulo, para você que quiser contribuir com a nossa pré-candidatura aí, clica no projeto do Muda São Paulo e também se inscreva aí na Academia Valete para você ter acesso aí à melhor plataforma de formação política do Brasil. Vamos lá! A jornalista Flávia Januzzi foi demitida da Globo em 2023, após 23 anos da emissora. Depois do desligamento, a profissional expôs que discordava da linha editorial da empresa por ter um, aspas, braço político de militância muito grande. Em entrevista ao Geral Pod, um podcast, não conheço qual é, ela disse o seguinte, você ter uma cabeça um pouco dissonante daquilo, opa, você não é dos nossos. Você pensar diferente hoje te posiciona do lado inimigo. Ou seja, o jornalista não podia ter um posicionamento sequer interno, sequer para os seus colegas expor a sua opinião, e isso eu já escutei de outros jornalistas, outros repórteres que trabalharam na Rede Globo e que relatam o mesmo. Que mesmo quando você não expõe a sua opinião no ar, mesmo quando você está lá cumprindo o papel de repórter e só retratando a notícia, sem dar uma opinião, sem fazer juízo de valor, sem dar a sua opinião, que não é o seu papel, que você não é comentarista, você é repórter, mesmo quando você, para dentro da redação, fala, olha, eu fiz essa reportagem e fazendo essa reportagem eu cheguei a opinião tal, tal e tal. Se o pessoal discorda daquela opinião, não interessa se você agiu com o maior profissionalismo do mundo e isolou completamente a sua opinião na hora de retratar os fatos. Você é perseguido, você é cancelado, você é calado, você é tirado de programas e de matérias, de reportagens, em que você deu aquela sua opinião privada, que você tem todo o direito de dar. E aí ela diz o seguinte, a gente está num país altamente polarizado e acho que é tão prejudicial e complicado. Não quero bancária isenta, mas eu não concordava com muita coisa e é muito triste quando você passa a fazer do seu trabalho uma coisa que você não acredita mais. Ela disse que começou a questionar as pautas dos telejornais em que atuava e por isso teria sido tirada de algumas pautas da emissora. Eu questionei algumas coisas, é muita solidão. E quando eu questionei, eu fui tirado. Eu fui tirada de algumas pautas. E aí ela ainda desenvolve sobre por que boa parte dos jornalistas, principalmente jornalistas mais novos em início de carreira, se submetem a você reproduzir uma opinião que não é a sua e a você estar a serviço de quem a Globo está servindo no momento, ao poder da ocasião. Ela diz o seguinte, a gente vai ficando mais velho, a verdade é que a gente vai ficando mais crítico. Porque quando você é novinho, opa, eu quero fazer tudo, eu quero botar minha cara na televisão, eu quero aparecer, eu quero fazer, não me interessa. Ah, o diretor mandou fazer isso? Eu vou gravar igual um papagaio. E você grava igual um papagaio. Depois você pensa, caramba, o que é isso? Terrorismo aqui, terrorismo nessa situação. Ela falando sobre o ambiente dentro da Rede Globo, por você expor a sua opinião, ambiente de terrorismo, segundo as palavras dela. Opa, tem alguma coisa errada. Aí ela cita um exemplo. O suspeito. O cara está com um fuzil na mão. Pegou o suspeito com um fuzil. Suspeito? Não, peraí. Você começa a pensar, caramba, estou no lugar errado, não estou fazendo o negócio certo. Uma coisa é quando não tem flagrante, uma coisa é quando não tem uma prova que torna patente que aquele sujeito é o criminoso. Aí, de fato, a imprensa tem o dever de colocar suspeito, porque se ela diz que é aquele cara que cometeu o crime, antes de ter uma conclusão por parte da polícia, do Ministério Público, ou um trânsito julgado de sentença penal condenatória, aquele veículo pode sofrer um processo de calúnia daquele sujeito que está sendo chamado de criminoso quando, na realidade, ele está sendo ainda investigado por aquele crime. Agora, quando o cara está com um fuzil na mão, quando o cara é preso em flagrante, quando a própria imagem mostrada pela imprensa mostra o sujeito cometendo um crime, você chamar de suspeito aí realmente é você assumir um lado que é o lado do criminoso, que é o lado de você passar pano para bandido e é um desse ponto justamente que essa jornalista está criticando em relação à Rede Globo. Então, é só para deixar muito claro, porque ainda tem gente que acredita que a Rede Globo não tem lado, ainda tem gente que acredita que a Rede Globo faz um jornalismo isento e imparcial. E você pode falar, ah, pouquinho, não, mas todo mundo que eu conheço sabe que ela tem lado, sabe que é parcial. Pois é, o mundo não é só as pessoas que você conhece. Rede Globo não é a TV aberta mais assistida do Brasil à toa, né? Se a maior parte das pessoas não gostasse de Rede Globo, Rede Globo não teria a importância que tem. Justamente por isso é tão importante a gente desmascarar e expor esse tipo de coisa que fure a nossa bolha de direita, que fure a nossa bolha que entende que a Globo está a serviço do governo Lula e do PT e que não faz jornalismo e faz assessoria de imprensa. Para que as pessoas vejam, entendam, compreendam o mal que é essa canalice promovida pela Rede Globo de destruição, de reputação de adversários políticos do governo, de pessoas que criticam o abuso do Supremo Tribunal Federal. Tudo isso precisa ser exposto e mostrado para a população. Não tem nenhuma medida que a gente vá tomar de cima para baixo em relação à Rede Globo, aqui no Parlamento, no Palácio do Planalto, no Poder Judiciário, nenhum processo, nenhum projeto de lei, nenhum corte de financiamento que vá tirar a relevância da Rede Globo enquanto não houver uma conscientização, enquanto não houver educação, enquanto a informação verdadeira não for difundida e espalhada para que as pessoas conheçam de baixo para cima a realidade em relação a essa empresa que hoje é um braço de comunicação do governo federal. Então fica aí o exposed, fica aí mais um elemento para a gente sempre mostrar e esfregar na cara daqueles que ainda têm alguma fé, alguma crença de que existe um pingo de jornalismo em parcial na Rede Globo. Fala pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link e você vai conseguir assinar.